Para terminar então, vamos falar rapidinho sobre seguro, que seguro é um saco, ninguém gosta de seguro, ninguém gosta de pagar, a gente quer mais barato, a gente quer o que precisa para ser legal, mas é uma coisa super importante, principalmente quem está nessa área de comida também. De tudo, quem coloca o brick na casa, quem trabalha com piso, com pintura, eu faço direto para o que a gente chama de subcontractor, tem que ter, você vai pegar uma obra um pouquinho maior, eles vão te exigir, mas eu acho que a gente tem que mudar a cultura, como diz, se você está em Roma, age como os romanos, você está aqui nos Estados Unidos, tem que entender como é que a cultura é aqui, para você pensar, bom, se eles chegaram nesse nível de primeiro mundo, alguma coisa certa eles estão fazendo, porque às vezes a gente tem a tendência de falar, americano é bobo, ah não, vamos fazer aqui do nosso jeito, a gente tem que aprender, a gente tem que aprender, então aqui o seguro nada mais é que uma transferência de risco, eu não quero pagar, se eu tiver, se eu cometer um erro, então eu vou transferir aquele risco para a seguradora, e com isso você protege o seu sonho, porque o sonho dela é ter uma empresa que faça bolo, ou uma empresa que faça bife ou doce, e a proteção desse sonho é o seguro. Ótimo, agora eu vou fazer uma pergunta, que veio na minha cabeça maravilhosa para você, vamos lá, pergunta boa, eu agora, eu como consumidor, ou eu como contratante, eu vou contratar uma dessas meninas bonitas, ou qualquer empresa de pintura, de piscina na minha casa, seja o que for, mas eu não entendo nada de América, eu só sei que eu cheguei aqui e quero fazer uma festa, eu quero pintar minha casa, quais são os documentos que eu preciso pedir para a empresa, e se a empresa não tiver, a gente já manda ligar para a IP. Quais são os documentos que o contratante, eu, pessoa comum, normal, tenho que pedir para as contratadas, que eu tenho que pedir para a menina do bolo, para a menina do salgatinho, essas coisas? Pode pedir um só, que se você tem esse, você tem o resto, que é o certificado de seguro, só isso. Certificado de seguro. É, o COI. Então, nesse certificado, vai aparecer, porque para elas terem o certificado, significa que a empresa é uma empresa legalizada, porque se não fosse, não ia comprar o seguro, entendeu? Então, com esse COI, normalmente é um milhão, dois milhões. Um milhão por ocorrência, dois milhões máximo por ano. Outra pergunta rapidinho sobre isso, agora eu sou uma pessoa high profile, eu e umas pessoas que estão em volta de mim, meus amigos, são todos famosos milionários, um milhão é pouco. Elas têm como fazer, eu preciso fazer de três milhões só para este evento? Isso é muito raro, isso não existe, Paulo. Não existe? Não. Normalmente é um milhão, dois milhões. Às vezes tem esse problema quando elas vão alugar um lugar. Então, tem certos lugares que exigem um limite maior. Aí, tudo bem, mas para o evento, eu nunca vi isso. Um milhão, dois milhões é suficiente. Uma outra coisa também, principalmente com alimentação, é não só pedir o seguro, mas pedir o certificado de que você pode trabalhar com alimentos. E qual que é isso? O food service, você tem que... Dependendo da agricultura ou o seu de restaurante. O seu de restaurante, né? Porque depende do que você vai oferecer. Por exemplo, um bolo de casamento, eles me pedem o seguro e me pedem a licença de alimentos. Então, se o cara é do BRIC, ele tem que mostrar que ele tem o seguro, o seguro, mas que ele também é licenciado pelo estado da Flórida para fazer BRIC. Porque empresa também, todo mundo abre. Então, você abre uma empresa, mas a sua empresa, eu tenho a minha empresa, eu tenho, além da empresa, eu tenho a licença para trabalhar com alimentos e eu tenho o seguro. Então, isso é alguns tipos de empresas que a gente chama aqui em português de regulamentadas. Exato. Que você precisa de uma licença do condado ou da cidade para poder executar, tipo, cabeleireiro, essas coisas todas. Não são todos os tipos de serviço que te pedem. Por exemplo, o que a Larissa faz, ela está under cottage law, ela não precisa dessa licença porque o que ela faz é under cottage law. Mas todos os cartões, as etiquetas dela, né, a Larissa, tem que conter essa informação. Então, já o que a Carlota faz, o que eu faço, tem que ter essa... Inclusive, sobre a responsabilidade de quem está na equipe, lá no restaurante, por exemplo, a cada 10 funcionários tem que ter um food manager para poder responder por eles. Está vendo muitas coisas que a gente precisa. Por isso que quando você chega, chega pianinho, vai aprendendo, chega achando que sabe tudo, porque tu não sabe de nada. Você pode ter sucesso aí no Brasil, mas aqui não é Brasil, aqui nos Estados Unidos é outro mundo. E como a própria Regina falou, se está dando certo é porque funciona. Então, procura as maneiras certas de fazer a coisa certa para o teu negócio funcionar também, porque vai funcionar se fizer certinho. Agora, se você achar que você é mais esperto do que o país mais potente do mundo, mostra o quanto idiota e ignorante você é. Não precisa ser muito inteligente. Cara, você falou que você é superpotência, o país mais potente do mundo. Agora vai o Zé Ruela lá do Brasil, vem pra cá achando que vai dar uma desperta. Eles não fizeram nada com você ainda, porque não passou no radar, mas vai passar. Uma hora passa. Uma hora passa. Aí você fala, pô, não é de sério. E é claro que sabia que agora está tudo na internet.